Como vocês bateram 100 likes aí do primeiro vídeo, eu tô trazendo pra vocês a parte 2. Espero que gostem, já deixa o seu like e me fale nos comentários se vocês vão querer a parte 3, que eu vou estar improvisando. É pipoca! É pipoca! Puta que p***! Deia pra deixar a pele mais bonita? Não, amiga, é uma make artística. Ai, que linda, desculpe, menina. É Instagram, faço make artística pro Instagram. TikTok, Instagram. É eliese__domingo0. Isso, falou. De nada, amigo! Que p***! Oi? Mas por que o ketchup na cara? Eu não entendi o conceito. Pior que é ketchup mesmo, o troço já tá ruim aqui já. Quero tirar esse daí daqui já. Nossa senhora. E aí, Brad? Beleza, cara? Caralho. Só de boa. O cara vai aparecer algum pinto no meio da... Nossa! Ai! Minha, você é retardado? Oi, 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 oi! Eu não pudei pro lado. Qual foi, véi? Fique de boa. Nossa, que susto, moço. Me assustei, hein? Linda! Feliz! Não mateu, não. Não. Eu sou quem que eu leio. Que tristeza. Oi. Oi. Jéssica? Letícia? Oiêê. O meu negócio tá bem todo. Ok, tem aqui um otaku com uma faca na mão. Ele dá... Né? E tem um ligode fino. E aí, tudo bom? Tá bem, Jússica. Posso colocar o nome, o rosto da senhorita lá no YouTube? Pode. E eu posso colocar o seu rosto no TikTok? Pode. Troca justa. Caralho. E aí, cara? Beleza? Tudo bom, mano? Tu é o cachorro que você tá plantando com a faca aí, mano? Nossa, porra aí, caralho. É que eu ia cortar um tomate ali, mano. Acabou voando o negócio da minha cara toda aqui. Ai, caralho. Isso é zica. Valeu. Você vai matar quem? Parece a Barbiquel. E aí, Jão? E aí, Jão? Se você quer ser meu namorado, fica ligado, preste atenção. Presta atenção na minha... Eita, porra. Vai. Vamos tirar uma foto. Manda um salve aí pra nós. Bom, então. Vou pegar ela aqui. Vigiaria! E aí, Jão? Só de boa, cara. Tata-tata-tata-tata-tata. E aí, cara? Beleza? Só de boa, mano? Mas tu quer conversar. Oi, gato. Tudo bom, miga? Só de boa, mano? Na quarentena aí, susa. Tô de boa. Tô de boa. Oi, cartão. Oi. Oi, gato. Tudo bom? Tudo tranquilo? Oi? Jéssica? Letícia? Caralho. Que coisa é essa, miga? E aí, borracha? De boa, mano? Mas é... Caralho. Caralho. Não, eu consegui... Eu vi uma... Puta, que pariu, mano. A loira do banheiro, uma... Da TV Web, tentando me assustar. Você é louco, mano. E aí, gosta de bagunça. Olá. Olá! Fala aí, doidão. Você tá achando que tá engraçado olhar pra sua cara feia aí? Ah, agora eu entendi. Entrei no mundo gamer agora, blá blá blá. Jogando o quê? LOL, mano? É o quê, mano? Ah, mano. Olha esse cara que nem seu tiro limpo, palhaço mesmo. E aí, tudo bom? Tudo. Tudo. Tento assustar, não deu certo. Não deu certo. Isso me irrita! Não foi uma pergunta maliciosa. Aí, ó. Game. Como você gosta? Game. E aí, beleza, cara? Tudo bom aí? Só curtindo a quarentena? Ai, cara. Pode sair muito na quarentena, não? Olha, joga Free Fire. Free Fire, não. Não corta Free Fire, não. É de verdade essa faca? A faca é. Ian, o que você faz com ela? Eu corto. Ah, percebi que você passou tomate na cara. Não. Faz bem pra pele? É. Vou passar também. Que legal. Fala, cara. Fala. Fala. E aí, tudo bom? Tudo. É o Bruno Henrique, mano. Pô, mano. De novo o cara chamando de Bruno Henrique, hein, mano? Beleza? Foda. Hi. Hi. E aí, beleza? E aí, mano? Tá de boa? Salve, galera. Pra santo. Só pra falar que se vocês gostaram desse vídeo, me falem aí nos comentários que eu vou estar trazendo mais vídeos deste tipo de vídeo pra vocês. Então, deixe seu like, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, mande para todos os seus amigos ver, porque o vídeo é top e é foda pra editar. Beleza? Valeu, falou e fui. Música Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma